A propósito do lançamento do livro do ex-governador do Banco de Portugal, por estes dias, muito se tem falado da especialíssima relação entre a oligarquia socialista portuguesa e a oligarquia angolana, nomeadamente na facilidade com que Isabel dos Santos tomou posições nos bancos portugueses. Mas o governo português também acarinhou politicamente a aquisição do controle acionista da EFASEC por parte da filha do ex-presidente de Angola, visto, na altura, como a forma de salvação desta empresa. Apesar da lenga-lenga sobre o caráter estratégico da EFASEC ao serviço do desenvolvimento da indústria e do aparelho produtivo nacional, a verdade é que o mercado não teve, nem tem, a mesma opinião virtuosa que os políticos e, assim, a empresa acumula prejuízos na ordem dos 180 milhões de euros. Isabel dos Santos tornou-se, entretanto, politicamente tóxica e o governo socialista português resolveu nacionalizar a EFASEC. Apesar do ex-ministro Cisa Vieira ter anunciado diversas vezes que a reprivatização da empresa estava iminente, o processo revelou-se um fiasco monumental. O atual ministro Costa e Silva reconheceu o falhanço socialista e alertou que o Estado poderá não recuperar o dinheiro dos contribuintes que lá foi injetado. Mas o ministro avisou recentemente que a segunda tentativa de reprivatização da EFASEC, que o governo irá tentar fazer, poderá outra vez não ter resultado. E, independentemente disso, o governo poderá mesmo torrar na empresa mais dinheiro dos impostos dos portugueses que trabalham. António Costa pôs todos os contribuintes portugueses a pagar a manutenção de uma empresa zombi e moribunda que ninguém quer comprar. E vai cavando um buraco cada vez maior à custa do nosso dinheiro. Curiosamente, na discussão do Orçamento de Estado desta semana, a proposta do PCP para integrar a EFASEC no setor empresarial do Estado mereceu a abstenção do PSD. Pelo que não se percebe exatamente se Luís Montenegro fosse governante, se não faria idênticas asneiras às dos socialistas. O líder do PSD tem ainda um longo caminho para dar evidências e transmitir confiança ao eleitorado não socialista de que um futuro governo liderado por si fará diferença significativa para as opções e práticas políticas do PS. O acordo que se prepara entre PSD e PS no âmbito da revisão constitucional e episódios como este do voto de abstenção à integração da EFASEC no setor empresarial do Estado não ajudam a descolar o PSD de um socialismo empedernido. Tchau. Tchau.